Only Animals. Um canal para apaixonados por animais. Nesse vídeo vamos falar sobre o animal mais temido da Indonésia. Mas antes peça o seu like, sua inscrição e que acione o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo, e fica por dentro das novidades. Vamos começar. O dragão de Komodo, é uma espécie de lagarto que vive na ilha de Komodo, daí que vem o derivado do seu nome. Ilha essa, localizada na Indonésia, esse lagarto, também é encontrado em outras ilhas da região, mas sua predominância está em Komodo. Ele pertence à família de lagartos monitores, os Bacanidais, e, é a maior espécie de lagarto conhecida, chegando a atingir 40 centímetros de altura e de 2 a 3 metros de comprimento. A época de reprodução começa entre maio e agosto, e os ovos são postos em setembro. Cerca de 20 ovos são depositados em ninhos, e sua incubação dura de 7 a 8 meses. A eclosion ocorre em abril, na época de abundância de insetos. Esse lagarto robusto, e com aparência de dinossauro, pode medir até 3 metros de comprimento, e pesar até 160 quilos. Na natureza um dragão de Komodo adulto normalmente pesa cerca de 70 quilos. Embora indivíduos de cativeiro possam ser mais pesados, sua cor, é cinzenta e marrom, sua dieta se baseia em javalis, veados, búfalos, cavalos, macacos, dragões de Komodo menores, insetos, e até nós, seres humanos. Esse predador também se alimenta de caniços de animais. Com seu faro potente, pode localizar uma carcaça a quilômetros de distância. Na sua boca habitam bactérias letais. Se algum ser vivo, mesmo que consiga fugir das suas garras, não irá longe se tiver sido mordido por ele, pois as infecções são mortais. Para você ter uma noção, quando esse animal ataca um búfalo, ele apenas morde e espera que o animal morra para poder devorá-lo. O veneno de sua saliva não tem antídoto. Esse lagarto, é o maior existente no nosso planeta, e não tem predadores naturais. 50 anos é a média de idade dele. Chega ao fim nosso vídeo, espero que tenha gostado. Mais uma vez peço seu like e sua inscrição, eles são muito importantes para o canal. Te espero no próximo.